Oi, seja bem-vindo no canal. Eu preparei esse vídeo para você, para te mostrar como que é fácil fazer uma linda largatinha para você colocar no jardim e efeito de material simples e bem fácil de pintá-las. Espero que você goste, dá o seu like para mim e vamos ao passo a passo. Eu utilizei esses baldinhos de pipoca. Você pode usar também potinhos de orgut grego de 500 ou outro potinho que você tiver em casa. Lixe bastante as três peças e faça dois furinhos no fundo. Esses furinhos servirão para sair a água da plantinha e também para fazer uma amarração com um arame. Eu peguei aí 10 centímetros de arame. Nós vamos emendar fundo com fundo. Passe pelos dois furinhos. Introduza o arame no outro potinho e gire. Aperte bem. A parte de baixo nós vamos colar. Então, eu vou usar a cola de silicone líquida. Eu prefiro. Tá bom? Ela serve para colar e ao mesmo tempo ela veda. Faz uma vedação. Então, você passe a cola de silicone líquida. Cole e deixe secar bastante. Depois de bastante seco, você vai passar umas duas mãos de primer. Aqui já está o primer seco e eu vou pintar no tom verde. Aí você escolhe o verde que você quiser aí na sua casa. Não tem uma cor específica, tá bom? Esta tinta aí é a PVA. Eu vou usar o verde limão, mas você usa qualquer uma que tiver aí no seu material, em sua casa. Após estiver bem sequinha, nós vamos fazer uma marcação aqui, ó. Uma meia lua embaixo, para fazer a carinha da largata. E uma meia lua em cima. Agora, observe que nós vamos fazer, é como se estivesse fazendo um três, ó. Faça também do outro lado. Eu vou pintar toda a carinha no tom amarelo. Eu vou fazer aqui, na parte de baixo, é como se fosse o segmento do corpo da largata. Então, na parte de cima, você faz três. E na parte de baixo, você faz mais três. E vamos pintar também de amarelo. Terminando de pintar, nós vamos deixar secar bastante. E vou usar agora um pincel fininho, qualquer pincel que você tiver em casa. E vamos delinear com a tinta preta PVA, toda a carinha da largata e a parte de baixo que desenhamos também. Desenhei a boca. Pinte todinha de preto por dentro. Com a tinta branca, você vai fazer o branco dos olhos. Assim que secar, você vai passar um pouquinho de tinta azul, fazendo um círculozinho. E aguarde a secagem. Com o delineador agora, você vai marcar o branquinho dos olhos. E com uma tinta rosa, você vai fazer uma linguinha dentro do preto da boquinha. E para acentuar ainda mais a língua, eu estou usando uma tinta vermelha apenas na parte de cima da língua. Agora, vamos delinear a parte de baixo. Se você não conhecia o meu canal, clicou aqui pela primeira vez, eu peço para você se inscrever e ative o sino de notificações, para você ficar sempre a par dos vídeos que eu posto. Tá bem? Eu estou postando semanalmente. Estou sempre trazendo ideias legais de artesanato para você. Aproveita, navega aqui pelo canal e assista outros vídeos que eu já postei, que talvez você ainda não conheça. Faça também um círculo preto dentro da parte azul dos olhos da largata. Eu fiz um risco preto em cada segmento do corpo da largata. Fiz dos dois lados, eles serão emendados atrás. Agora, molhei o pincel na tinta azul levemente e eu vou fazer esse trabalho aí em todos os seis lados da largata. Apenas você vai esfumaçando com o pincel, não precisa muita tinta, tá bom? É só uma leve esfumaçada. Terminando, você vai pegar o pincel preto e vai fazer umas bolinhas pretas dentro da tinta azul. Na verdade, aí nós estamos fazendo umas manchinhas, né? Como se a largata tivesse manchinhas. Eu já fiz, olha, nela todinha. E agora, com a ponta do pincel, você vai colocar dentro do preto uma pontinha vermelha. Faça isso nela toda. E olha como está ficando a largata. Ela já está ficando com cara de sapeca. Querendo comer as nossas plantas. Não esqueça de fazer o branquinho dos olhos. Um pontinho em cima e um pontinho embaixo. E pra fazer as perninhas, a gente vai usar bolinhas de bijuteria. Essa é uma bolinha grande, vou usar a cola instantânea. Vou pegar um pedacinho de arame e introduzir no furinho da bolinha da pedraria, né? Essa pedraria, ela tem que ser grande. Ela é mais ou menos o número 20. Nós vamos fazer vários assim, olha. O arame vai ser introduzido dentro da bolinha. Aí, você vai cortando. Passe a cola e introduza a bolinha e vá cortando. São 12 no total. Com uma agulha, eu esquentei a pontinha no isqueiro. E eu fiz um furinho de cada lado. Aí, na parte do... Da frente, né? Da largatinha. Então, você faz aí um furinho de cada lado. Esse furinho vai ser introduzido o arame com cola. Eu vou usar cola de silicone líquida. E você vai introduzir aí, ó, dentro do furinho que nós fizemos com a agulha. Uma bolinha de cada lado. Colocada as 12 perninhas, vamos agora fazer as anteninhas. Eu pintei um pedaço de garrafa pet. Passei o... Lixei. Passei o primer. E pintei de verde. E eu estou fazendo esse risco aqui, olha. É bem simples. Não precisa nem molde. É só você cortar aí duas anteninhas. A da direita e da esquerda. Na própria garrafa pet. E a gente vai cortar e vai colar ela prendendo no alto. Aí, temos já as duas prontas. Vamos colar aqui no alto, olha. Eu cortei com estilete aqui em cima. Dois cortezinhos. E agora, é só colocar com a cola de silicone e colar as duas anteninhas. E para terminar, faltam três passos. Nós vamos agora pegar a ponta de um pincel e vamos fazer três bolinhas vermelhas em cada bolinha preta. Após a secar, se estiver bem seco, passe verniz para artesanato em todo o trabalho. Ah, e não se esqueça de passar um blushzinho para deixar a largada rosadinha dos dois lados. Antes de passar o verniz, tá bem? Porque eu passei o verniz, mas depois que eu passei, eu me lembrei de passar o blushzinho na largada. E temos aqui ela prontinha. Agora, é só você colocar aí as suas plantinhas e decorar o seu jardim. Se você gostou do vídeo, dá o seu like para mim. Se inscreva por aqui, se você não for inscrito, para receber outros vídeos legais. Ative o sino de notificações e peço que você compartilhe para mim, ok? Muito obrigada e até o próximo trabalho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho